O que você vai ver agora foi a maior loucura que um adolescente poderia fazer por sua causa, pra ficar frente a frente com você. Um dia, gente, o Felipe, ele colocou na cabeça que ele queria ficar cara a cara com o Mano Walter. Aí, o que que esse menino fez? Ele decidiu, não falou nada pra família, e ele saiu de Araci, na zona rural da Bahia, e foi direto pra Lagoas, no seu estado. O estado onde o Mano Walter vive. Só que o Felipe, ele não tinha dinheiro nenhum no bolso. Ele não tinha dinheiro nem pra comprar uma passagem de ônibus, quanto mais uma passagem de avião. E sabe o que que o Felipe fez? Felipe subiu na bicicletinha dele e pedalou por mais de 100 quilômetros, porque ele só queria ficar frente a frente com o Mano Walter. E ele planejou tudo sozinho, tá, gente? Não avisou nada pra ninguém da família. Então, você imagina o desespero do pai e da mãe. O moleque some. Meu Deus, cadê o meu filho? Pra onde ele foi? O que que ele foi? Cadê ele? Ele pegou a bicicleta e foi atrás do Mano Walter. Mas graças a Deus, a mãe do Felipe, a dona Jubenalda, conseguiu mobilizar a vizinhança, chamou um monte de gente e foi encontrar o filho a 100 quilômetros de distância, mas estava tudo bem com ele, ele estava em segurança, graças a Deus. Só que o Felipe pedalou, 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 passou fome, passou por um monte de dificuldades, mas não conseguiu conhecer você. Você sabia dessa história? Fiquei sabendo dessa história, só que eu não conheço e não vi também, né? Assim, não tive contato, não... Qual é a sensação de saber que um adolescente, um menino, tem o sonho de te conhecer e faz uma loucura dessa pelo simples amor que ele tem por você? Rodrigo, é inexplicável, né, cara? Assim, eu estava até comentando hoje que a criançada gosta pra caramba do Mano Walter, às vezes eu fico falando, meu Deus, eu não canto música infantil, não canto... E a criançada é, assim, mas é louca mesmo, quando chega no hotel pra cantar, nos shows, então aquela criançada assim, pô, isso é muito gratificante, isso é coisa de Deus, porque às vezes a criança tá lá, o pai, mano, eu não curto você, me perdoe, eu curto outro estilo, mas meu filho é louco por você, então, pô, é coisa divina, né? Isso é coisa divina e... Mas sabe por que isso acontece? Porque a criança vê a alma da pessoa, e tua alma é pura, tua alma é boa, então, por isso que você tem um público infantil tão grande. Então, Mano, presta atenção na história e na loucura que esse menino fez só pra conhecer o Mano Walter. Olha lá. Meu nome é Felipe, moro na cidade de Itapuense, Bahia. Bom, eu comecei a gostar do Mano Walter, quando eu fiquei uns meses aí com meu avô, minha avó, que ele escutava aquelas músicas antigas, nos prendava, assim, vaquejada. Eu vou aprender a cantar pra cantar igual ele. Eu percebi que o Felipe era fã de Mano Walter já tem bastante tempo, já. E aí ele gostava sempre de estar cantando, de estar com a caixinha de som pra cima e pra baixo aqui cantando. E aí a gente foi incentivando, incentivando. A gente até comprou violão pra ele aprender, pra poder ele seguir em frente. Um dia eu tava muito inspirada, assim, dessas coisas de música, né? Eu falei, poxa, se ele mora aqui pertinho da minha mãe, eu não vou gastar mais que dois dias de bicicleta. Aí foi lá, no meu quarto lá, peguei lá a mochila, botei as, preparei as roupas, peguei a bicicleta e me mandei. Eu fiquei sabendo que o Felipe tinha fugido quando a Evelyn me ligou. Eu não estava em casa. Aí ela falou assim, mãe, Felipe foi pra Alagoas. Eu falei, hã? Pra Alagoas? Sim. Eu falei, tu tá doida, Evelyn? Não, mãe. Essa semana eu vi que ele pesquisou tudo a respeito de Manoval. Eu falei, não acredite agora, como é que pode, Evelyn? E agora, onde que fica Alagoas? Eu não tinha noção. Aí a gente foi passando em posto. Alguém postou uma foto de Felipe. Aí a gente foi para um posto. Chegamos nesse posto, onde tiraram foto. O Felipe tinha passado. Tinha cantado. Depois o vídeo já foi chegando, né? Assim, no celular já foi chegando, chegando. A gente, chegamos no posto. Aí eu vi quatro caminhão. É Felipe a camisa. É Felipe, Felipe, Felipe. Aí depois que a gente chegou, conversou. Aí o Felipe não queria voltar de jeito maneira. Peguei a mão dele. Aí eu falei assim, Felipe, tu viu o que tu fez? Ele falou assim, vem, você não está arrependido, não? Ele falou assim, tô. Aí eu pensei que ele ia dizer assim para mim, eu estou arrependido e tal. E eu pedi, desculpa. Não, ele falou assim para mim, estou arrependido porque eu não realizei meu sonho, não conheci Manoval. Se eu viesse Manoval na minha frente, eu ia chamar ele para cantar, mas eu ia dar um abraço nele. Fazer uma festa bem grande. Eu queria dizer para o Manoval que o dia que ele estiver é um tempo que vinha aqui também na vaquejada, que ele tinha um tempinho dele para conhecer Felipe, né? Porque o Felipe, ele é fã mesmo de Manoval. Rapaz, foi uma loucura, né? Vou bater lá, viu? Sem dúvidas. Mano, você não vai precisar bater lá na casa dele, não. Felipe está aqui na Record. Rapaz, olha que coisa boa. Felipe está aqui nos bastidores. Felipe acha que vai dar uma entrevista para o R7 para contar essa história, para falar da loucura que ele fez, do amor que ele tem por você. só que nem passa pela cabeça dele, como eu sei que não passava pela sua, mas esse encontro vai acontecer em alguns segundos, bem aqui nesse palco. Mais um sonho realizado. Só você, né? E olha, vai ser... Vai ser uma emoção que vai ser difícil de segurar. Essa surpresa vai ser linda, e como a gente gosta de surpresa com bastante emoção, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você se esconder, olha como é que nós vamos fazer. Manovalter vai se esconder, tá? Aí, gente, eu vou querer saber tudo sobre essa história. Vou chamar o Felipe aqui no palco, vou dizer que é... Vou falar que ele está no Hora do Faro, e eu vou falar que não tem jornalismo nenhum, na verdade é o nosso programa, e que ele está participando de um concurso de fãs que fizeram loucuras pelos seus ídolos, como se depois dele fosse entrar um outro fã de outro cantor. E aí, eu vou perguntar tudo para ele, eu quero que ele me conte essa história, essa maluquice que ele fez, por tanto amor que ele tem pelo Manovalter. E aí, depois que eu falar com ele, eu vou chamar o próximo fã de algum artista. Certo. E aí eu vou chamar o fã José Lopes. Certo. Sabe quem é José Lopes? Como é seu nome? José Walter Tenório Lopes. José Walter Tenório Lopes. Então o próximo fã, depois que... Ah, Felipe, acabou, obrigado, pode sair por ali. Antes dele sair, eu vou chamar o próximo fã José Walter Tenório Lopes. E aí entra Manovalter. Dá para imaginar como é que vai ser esse encontro? Rapaz, daquele jeito, né? Se eu falei para você, toda vez que você pisa nesse palco, você acha que é uma coisa? É verdade, é outra. Essa eu não sabia. Eu achava que era só pronto para a fama. Aí agora você vem com essa história aí, pô. Essa surpresa, eu tenho certeza que vai ser inesquecível. Felipe, o menino que rodou 100 quilômetros de bicicleta para ir atrás do Manovalter e não conseguiu. Ficou frustrado, ficou triste. Hoje, em alguns segundos, ele vai ficar frente a frente com o Manovalter aqui no palco do Hora do Faro. E vai ser um dos encontros, eu tenho certeza, mais emocionantes da história do nosso programa. Meu irmão, eu adoro quando você vem. Então vai lá se esconder, vai. Bora, bora. Show, papai. Bora fazer mais uma surpresa? Então vai lá, papai, porque ó... Já que hoje a gente está falando das loucuras que fãs fazem pelos seus ídolos, ele está ali? Produção? 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 Ele está ali já? Já? Está aqui atrás? Então eu vou fingir que é um quadro do programa, tá? Vou dar aquela disfarçada. Ele não está ouvindo nada do que a gente está falando, né? Porque a primeira surpresa vai ser a hora que abrir ali, ele vai dar de cara comigo. Ele acha que ele está vindo dar uma reportagem para o R7. Então vamos lá, eu vou abrir. Três, dois, um... Vai, pode abrir, pode abrir. Abre, abre, abre. Muito bem! Olha quem está aí! Você é o Felipe? É, Felipe. Fala, Felipe! Bem-vindo ao Hora do Faro, cara! A cara dele me olhando. O que você está fazendo aqui no meu programa? Nem eu sei. Mas tu veio para o meu programa? Vim. Ah, veio? Veio. Fazer o quê? Vim cantar. Ah, veio cantar? Vim cantar. Ah, veio cantar. Então vem cá, conta aqui. Tudo bem, cara? Tudo. Bem-vindo ao Hora do Faro! Seja bem-vindo ao nosso palco! Ô, Fê, fica aqui. Eu acho que eu estou te reconhecendo, cara. Estou me conhecendo? Tu não é aquele menino que fez aquela maluquice lá da bicicleta? Sim, sou eu mesmo. É você mesmo, bicho? Sim. Eu vi a tua história, eu vi os teus vídeos. Você lá no posto de gasolina cantando? Foi. Mas o que deu na sua cabeça de pegar sua bicicleta e sair para a estrada sem falar nada para o pai, para a mãe, para ir atrás do Mano Walter? Bom, o que eu queria, assim, que ele... eu tenho, assim, a vontade de virar cantor, sabe? Essas coisas. Aí eu ouvia ele cantando, que eu gosto de cantar, assim, essas músicas forró, vaquejada. E aí, desde os meus 10 anos, né, que eu tenho 15 anos, aí eu comecei a cantar. Minha mãe me ajudava, meu pai, minha família. Mas você começou a cantar por causa do Mano Walter, de ouvir ele cantar. Foi. Você gosta muito dele? Gosto. Muito, muito, muito? Muito, muito, muito. E, assim, o que você queria dizer para ele, assim, imagina, você ia chegar de bicicleta aonde, assim, na casa dele? Você ia chegar em Alagoas e aí você ia procurar onde ele morava, é isso? É, na minha mente eu estava querendo chegar na casa dele, lá em Alagoas, né, e chamar ele para cantar, dar um abraço nele. Ah, você ia parar a bicicleta e falar, ô, Mano, tudo bem? Tô com a campainha, Mano, bora cantar aí, nós dois? Pois? Mas você queria dar um abraço nele? Era, queria dar um abraço nele. E dizer o que para ele, Fê? E dizer a ele que eu sou muito fã dele e que eu gosto muito dele e queria dar um abraço nele. Mas vem cá, quando você teve esse plano maluco de pegar a bicicleta, você não pesquisou quantos quilômetros você ia ter que pedalar? Pesquisei. Quantos quilômetros da sua casa até a casa dele? Bom, no Google estava dando 400 e alguma coisa que eu não lembro mais. No Google estava dando 400? Era. Então, se no Google estava dando 400, você imagina, aí encontraram você, você já tinha pedalado 100? Já. E você estava fazendo como? Para dormir, para comer? Você estava se virando como? Você estava com dinheiro no bolso? Estava, eu estava com dinheiro. Com quanto? Parece que era 87 reais. Ah, 87 reais. Era. Para pedalar 400 quilômetros? Para pedalar 400 quilômetros. Tu é maluco, bicho? E aí você fazia o quê? Você parava nos lugares? Dormia onde? Bom, eu não cheguei a dormir não, porque me pegaram no mesmo dia, né? Te pegaram antes, né? Me pegaram antes. Bom, eu ia assim, eu ia pedalando e todos os postos que eu parava, que me perguntavam, não aguentava, falava assim, você está indo para onde? Eu dizia, eu estou indo para Maceió. Aí falava, vou fazer o que eu digo, eu vou conhecer o cantor Manovalto. E vai, meu, eu digo, vou. E você vai aguentar chegar lá? Eu digo, amanhã eu já estou lá. Na minha mente eu ia chegar lá amanhã. E aí as pessoas te ajudavam? Ajudavam. Então você achava que você ia pedalar quase 500 quilômetros e em dois dias você ia chegar? Achava. Você e o super-homem, né? É, os dois. Os super-homem, os dois. Super-homem. E aconteceu alguma coisa assim no caminho, assim? Aconteceu? Você passou por algum problema? Algum perigo? Bom, o único problema que eu passei foi que da minha, que eu moro, sabe, na roça, na fazenda, que tem o Tapuio e o Aracê. Aí de onde eu moro para o Tapuio é 3 quilômetros e do Tapuio para o Aracê é 32 quilômetros. Na estrada de chão, areia. Caramba, você foi na estrada de chão ainda? É, o sol quente. Aí, quando eu cheguei na cidade do Aracê e cheguei que eu vi a berra, eu digo, agora que eu ando, o pneu foi fim e secou. O pneu furou. E ainda no dia de domingo, não tinha onde eu fazer a força. Aí tinha um posto assim, aí eu fui lá, perguntei, ô moço, tem aqui um lugar para eu fazer a força do pneu? Ele falou, ele falou, menino, aqui hoje você não vai achar lugar nenhum, porque dia de domingo é fechado. Aí eu fui mais para frente, aí tinha um moço lá no carro, aí me ensinou, tinha uma borracharia bem pequena. Meu Deus, cara, olha o que esse menino fez por amor ao Mano Walter. E aí, quando você chegasse na casa do Mano Walter, você ia dar um abraço nele e dizer o que para ele? Ia dizer a ele que eu sou muito fã dele e que queria cantar mais ele. E se ele não estivesse em casa? Ah, se ele não estivesse em casa, na minha mãe, eu estava pensando em dormir lá perto. Você ia dormir lá na porta da casa dele? Você e sua bicicleta? Eu e minha bicicleta. O que o Mano significa para você, Felipe? Bom, para mim, o que eu enxergo nele é um espelho, né? Que é uma pessoa muito boa, assim, né? É, e é mesmo. Que eu vejo ele postando, gente humilde, e eu me espelhei nele. Gosto muito das músicas deles. E aí eu falei, um dia eu vou conhecer esse Mano Walter. E você fez essa loucura? Foi. Pegou a bicicleta, pedalou o que você pedalou, embaixo do sol quente, pneu furou, contou com a ajuda das pessoas. Foi. Com comida. Comida. Mas infelizmente você não conseguiu encontrar o Mano Walter. Não consegui. E aí quando a tua família te resgatou ali, foi atrás de você e falou, vambora. Você ficou triste por não ter conseguido encontrar o Mano Walter? Fiquei. Mas assim que essa história é minha grande, eles não me pegaram assim na pista direitinho. Sabe o que aconteceu? Eu que sou um menino malino, sabe? Mais ou menos escutei a zoada do carro. Quando eu escutei a zoada do carro, né? A zoada do meu pai. Aí eu... Cheguei a fazer aquela zoadinha do pneu da bicicleta. Aí eu digo, eita, agora vamos me pegar. Eu não vou conseguir conhecer o Mano Walter. Aí eu olhei pra baixo assim, tinha uma ribanceira assim. Aí disse, com a bicicleta, vamos... Você foi se esconder? Foi se esconder. Meu Deus do céu. Quer dizer, você queria ver o Mano Walter mesmo? Eu queria ver o Mano Walter mesmo. E quando você não conseguiu, como é que você ficou? Eu fiquei triste. Mas desistiu de encontrar com ele? Não, desisti não. Você não vai desistir? Não. Já tá bolando um próximo plano? Já, eu tô bolando assim, começar a cantar, cantando. Quem sabe um dia eu não conheço ele. Quem sabe um dia ele não olhe pra você? É. Você sabe que o Mano é muito meu amigo, né? Sim. Muito, muito. Tenho um carinho enorme por ele. Já tive com ele várias vezes, é um amigo pessoal meu. Vamos fazer uma coisa então? Vamos. Eu vou pedir pra você mandar uma mensagem então pro Mano Walter. A gente vai gravar essa mensagem. Tá certo. Tá. E aí depois eu vou chamar o próximo concorrente, porque você tá participando de um quadro novo do programa, que é o Jogo do Fã. Jogo do Fã. É o Jogo do Fã. É o seguinte, é um fã contra o outro. Um fã contra... É, você é fã do Mano Walter. Sou. E já já vai entrar um outro rapaz aqui chamado José, que é fã do Leonardo. Do Leonardo. Do Leonardo. Vai entrar aqui. E aí vocês vão concorrer. Vão concorrer. É, vão ver quem sabe mais sobre o ídolo. O ídolo. É o Jogo do Fã. Ai, como eu sou péssimo, né, pra fazer essas coisas. Vamos lá. Vamos gravar a mensagem então? Vamos. Então ó, vamos mandar essa mensagem, nós vamos mandar atenção, produção, vamos gravar essa mensagem e aí depois a gente edita e eu mando pro Mano Walter. Beleza? Vamos fazer isso? Então, fica à vontade, ó. Abre o coração pra ele, hein, bicho. Fala tudo o que você tá sentindo. Imagina que ele tá aqui, ó. Imagina que o Mano Walter tá aqui, ó. Tá te vendo. Tá? Nem esquece que eu tô aqui. Fica à vontade. Vamos gravar então? Tá gravando? Tá gravando, gente? Tá gravando a mensagem? Ó, a produção tá falando que tá gravando. Fica à vontade. Abre o teu coração que essa mensagem ele vai ver. Eu garanto pra você que o Mano Walter vai ver. Tá bom. Vai lá, Fê. Mano Walter, eu queria lhe dizer que eu tenho muita vontade de conhecer você, sua família, sua casa e que eu tenho um carinho imenso por você, mesmo sem conhecer você, né? Gosto muito das suas músicas, sou muito fã seu e que um dia a gente vamos se encontrar e vamos fazer uma festa bem grande. Que lindo o que você falou, cara. Abriu o coração mesmo, né? É. Bom, vou chamar o outro seu concorrente aqui. Viu, pode chamar. Tá? Então é o seguinte, você vai ficar olhando pra lá que eu vou chamar o seu concorrente. Este aqui é o nosso jogo do fã. Quem entra agora é o outro fã que vai concorrer com o Felipe, que é fã do Mano Walter. Ele é muito fã do Leonardo. Ele vem de Maceió, Alagoas. E ele vai contar a história dele que nem o Felipe contou. Pode chegar aqui. José Lopes, seja bem-vindo. Vamos receber aqui o José Lopes. O José Lopes chegou. Olha quem é o José Lopes. Esse abraço só foi possível porque todo mundo aqui dentro do estúdio, todo mundo tá testado, com todos os protocolos de segurança. Por isso que esse abraço emocionado que você tá vendo, tá acontecendo aqui no Hora do Faro. E que bom que a gente pode realizar sonhos. Esse menino fez a maior loucura da vida dele. Quase matou os pais do coração. Andando mais de 100 quilômetros. Ele queria cumprir quase 500 quilômetros. E hoje tá aí, ó. Frente a frente com o maior ídolo dele. Mano Walter! Que eu tinha certeza. Eu tinha certeza que ele ia fazer essa surpresa. O que tem que dar obrigada é eu, né? Tem uma oportunidade dessa. Tá doido, meu irmão. Eu que agradeço. Rapaz. Rodrigão. Te falei, velho. Tem coisa... Pode, hein, velho. Existe coisa mais importante na vida de um cantor do que um momento desse, mano? Tem, não. Tem? Não tô aguentando. Não era ele que você queria conhecer? Era. Só que eu chamei José Lopes. Foi. É o José Lopes. José Lopes. É, o nome dele é José Walter Tenório Lopes. Não foi na minha mãe. É, não veio na sua mente, né? Foi. Mas na hora ele virou pra trás. E eu quero saber. O que você tá sentindo de estar frente a frente com o Mano Walter? Uma alegria imensa. Ô, Felipe. Obrigado, irmão. Obrigado. Coisa boa. Olha só, Rodrigo. Isso é um combustível, né, irmão? Assim, é... O que eu posso lhe dizer, cara, é que... Esse tipo de loucura que você fez pra me conhecer, tipo assim, claro, gente, não é correto, tá? Não faça isso, Marte. A galera que tá em casa também. Que Deus providencia aí, assim, a gente se encontra, né? Deus providencia um meio da gente se encontrar, como providenciou o nosso encontro aqui, tá? Amém. Assim, obrigado do fundo do coração. Isso é... Meu Deus, eu não tenho nem palavras pra agradecer, porque eu sei que é um amor verdadeiro, né? Você fez a loucura de pegar uma bicicleta e rodar aí, né, cento e poucos quilômetros, né? Ia rodar quatrocentos. Ia rodar quatrocentos, né? É. O pneu que só furava. O pneu que só furava. Mas olha só, que bom que Deus, né, fez com que a gente se encontrasse hoje. E agora você é meu amigo. E, ó, vou pegar o seu contato. Vamos. E quando eu estiver tocando na Bahia, na região lá, quero você em cima do palco comigo, tá bom? Vou lhe dar meu WhatsApp, não passa pra ninguém, só pra gente ficar se falando e coisa e tal. E quando você estiver de férias, aí você vai passar lá uns dois dias comigo, tá bom? Que isso, bicho, virou amigo do Mano Walter. Agora aí. Vai cantar com ele. O que mais? Lá vem. E quando ele for, aí você vai e vai fazer uma cobertura lá, tá? Ele passando uns dois dias comigo, andando a cavalo e brincando, tá bom? Tá bom. E o Rodrigo vai... Vou mostrar tudo. Vou mostrar tudo a gente lá. Valeu a pena ter feito toda essa loucura? Aí vamos pra praia, vamos andar de cavalo, vai conhecer o José, a Bébora. Valeu a pena, cara? Valeu a pena. É claro que o que você fez foi uma grande loucura. Mas olha o que virou essa loucura. Teu sonho tá realizado. Você tá abraçado aqui com o seu novo amigo, com o cara que você ia viajar 400 quilômetros de bicicleta, com aquele pneu que só furava. Que só furava. Agora você pode abraçar, conhecer e vai cantar com ele, meu irmão. Pra um show que ele for fazer lá na Bahia, tu vai cantar com ele. Gostou, Fê? Gostou? É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Então, toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê.